Oi gente tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como multiplica o leite, qualquer tipo de leite, tá bom gente? Não precisa ser o ninho, qualquer tipo. Primeiramente eu vou ensinar para vocês como faz farinha de arroz. A gente vai fazer com duas xícaras de arroz, que seja o arroz branco. A xícara eu usei essa como o arroz, estou usando esse tipo, tá? Tipo 1. Vamos levar para passar aproximadamente uns 10 minutinhos. Ficou 1 pó, vamos passar na peneira, tá gente? Uns 6 minutinhos passando é o suficiente. Esse é o mais grosseiro, tá? A gente não vai usar. Vamos passar novamente que vai ficar o pozinho, tá? Olha isso, fica super fininho e um pão mesmo, tá gente? A gente vai usar apenas 3 colheres de sopa cheia de farinha de arroz, tá? Por isso que não vale a pena a gente estar comprando. É melhor fazer em casa. Vamos colocar uma lágrima de leite. Vamos também usar mucilô, tá? 3 xícaras de mucilô. Eu comprei 5 reais de leite de soja, gente. É bem forte o sabor. Eu vou usar 2 xícaras, tá? De leite de soja. Apenas isso, tá? Agora simplesmente vamos misturar o nosso leite. Dessa forma só deixamos o leite mais rico em vitaminas e com cálcio também, gente. Uma delícia. Se você não come soja, eu não aconselho você fazer, tá, gente? É pra pessoas que não tem nenhum problema de consumir esse produto. Não faz nenhum mal, só vai fazer bem, gente. Pra saúde das crianças de vocês, dos adultos e idosos. E é isso. Ensinei o leite e a farinha de arroz. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.